O que temos hoje no Brasil é um ato arbitrário. Quando o Estado persegue um cidadão, não há outro nome, é abuso de autoridade. Tudo que há em torno deste processo contra a Lula é extremamente abusivo. Por isso a resistência. A resistência é como desobediência civil mesmo. É claro que a decisão se dá dentro de um processo formal, mas é justo que as pessoas aqui não queiram a presença de alguém que é uma cidade inocente. Lula é inocente. Não há provas. Ele está sendo atacado de todos os modos. A prisão foi agilizada. O processo a cada etapa do judiciário é um novo ataque. Assim como o golpe se deu contra a Dilma no Congresso Nacional, no âmbito do poder legislativo, agora nós temos o poder judiciário tirando da campanha o principal candidato que o povo brasileiro quer votar. Se isso não é política, o que é? Então nós não podemos aceitar. As decisões estão certamente no coração de Lula. Nós somos muito pacíficos. Toda a nossa desobediência aqui é pacífica, mas nós também não queremos a agressão do Estado contra nenhum cidadão, nem contra Lula, nem contra ninguém. É contra o arbítrio que estamos aqui. Amém. Amém. Obrigado.